Eu quero aqui fazer um esclarecimento. Quando eu falo da Estrada da 17, que eu estou agradecendo o prefeito, eu não estou falando que nenhum dos outros vereadores buscou, não. Eu falei de algo que eu vi onde os moradores, algumas pessoas da Agrovila 17, foi até a casa do prefeito, o prefeito atendeu e falou eu vou mandar a máquina e vou fazer o cascalhamento da Agrovila 17 à Agrovila 8. Eu não estou tirando o mérito de ninguém. Indicações, eu tenho mais de oito indicações desse ano. Não me recordo se alguma delas foi atendida. E não falei aos nobres colegas que eu consegui, não. Eu falei que o prefeito atendeu e deu a palavra. Também eu não sabia que vídeos fazia obras. Porque se vídeos fizer obras, eu vou meter o pau fazendo vídeo, fazendo vídeo, fazendo vídeo. Se trouxer obras, vídeo não traz obras. O que traz a obras é você buscar lá com o prefeito. Ir lá e buscar com o prefeito. Foi o que o pessoal da Agrovila 17 fez. Quero falar aqui também, que eu acho que os colegas não recordaram. Onde eu apoio o deputado Charles Fernandes, muito antes dele ser deputado. Eu apoio o deputado Charles Fernandes desde o ano de 2017. Que no ano de 2018 ele se elegeu. Trouxe recursos. Fico honrada de ter apoiado um deputado que segurou a saúde aqui dentro de Serra do Ramalho. Que ajudou no crescimento da saúde e no desenvolvimento de Serra do Ramalho. Continuei para a falta de conhecimento do colega vereador. Onde ele disse que somente o vereador véi apoiou Charles. Eu apoiei Charles Fernandes. E apoiei a deputada Ivana Bastos. E também, onde os colegas falam, que sobre a Charles, Charles veio aqui dentro desta casa. E falou e anunciou o asfalto do eixo ímpar. Que hoje todo mundo é pai. E o nobre colega vereador, me recordo como hoje, falou. Senhora vereadora, para o asfalto do eixo ímpar sair, só se o seu deputado Charles tirar o dinheiro do bolso dele. E Charles falou. O colega Elias Filhos também debateu com o deputado que o asfalto não sairia. E Charles disse que volta. E Charles correu, Charles lutou juntamente com Ivana Bastos. Mas quem hoje quer pegar, não importa quem quer pegar o mérito. O que importa para o povo de Serra do Ramalho é que o asfalto está sendo feito. O asfalto está sendo feito. Mas, mas, hoje todo mundo é pai. Todo mundo é padrinho. Quero perguntar aqui, colegas vereadores. O que vocês ganham? O que vocês ganham querendo mostrar uma inverdade? Vocês têm nome? Vocês têm serviço prestado, acredito eu? Vocês não precisam derrubar ninguém? Vocês não precisam tentar acabar com a pessoa, com a postura, com a moral? Para ganhar voto, não. O colega vereador Atenilda é inteligente. E eu admiro o colega ficar se pegando a essas coisas. A essas coisas. E o que é que acontece? Aí hoje chega aqui e vai falar. A realidade do município é outra. Todo mundo viu. Eu várias e várias vezes. O colega vereador Véida Onze sabe, sabe, possa ser que hoje ele não queira ver e reconhecer, mas a população sabe que eu apoiei Charles Fernandes, mas apoiei Charles Fernandes, não foi com a promessa que ele ia fazer, não. Foi através do que ele já trouxe e fez para dentro de Serra do Ramalho. A deputada Ivana Bastos trouxe emenda. Eu não apoio o deputado aleatório, não. E nem muito menos com promessas. Meu muito obrigado. A palavra está com o Vera.